E para quem está com os filhos em casa nestas férias e quer ocupar o tempo da garotada, mas sem gastar, aí vai a dica. 122 espaços de fortaleza, entre areninhas, praças e polos de lazer, estão com a colônia de férias do programa Atleta Cidadão até o dia 17 deste mês. Crianças e jovens com idade entre 8 e 29 anos podem participar de diferentes atividades desenvolvidas na colônia de férias. A ideia é promover a integração social e o desenvolvimento físico e emocional dos participantes. Enquanto o aluno poderia estar em outro canto se dispersando, ele está aqui com a gente fazendo atividade de colônia de férias. Não só a colônia de férias, mas o atendimento também que a gente já tem no decorrer da semana. As atividades são realizadas em 122 espaços distribuídos em todos os bairros de Fortaleza, como areninhas, praças, centros educacionais e polos de lazer. A gente atende nas 12 regionais, estamos em todos os bairros de Fortaleza, com 122 núcleos, e aí você pode estar procurando o núcleo mais próximo da sua casa, que a gente está tendo atendimento nas segundas, quartas e sextas, e nas terças e quintas. Com uma programação diversificada, os jovens participam de atividades esportivas como essa de futebol. E em média, cerca de 7.500 pessoas são atendidas com as aulas, que acontecem em dois turnos, manhã e tarde. E é justamente assim, com a bola no pé. E um sonho em mente, que cada um deles faz um gol de placa. O Isaac, de 13 anos, participa das aulas e tem o sonho de seguir carreira e se tornar jogador de futebol. Aqui é de grátis, eu acho que vale muito a pena jogar aqui, porque não precisa de pagar nem nada. Várias escolas eu tenho que pagar, né? Aqui é uma coisa que você tem que desenvolver sua habilidade, né? Pra você abrir o seu caminho, o pessoal vai ver, ah, ele tem um ponto de futebol melhor. Quem também faz parte desse projeto é o Felipe. Professor de futebol há quatro anos, o sentimento de poder fazer parte da vida desses alunos é indescritível. Isso aqui não tem preço, né? A gente vê uma criança aqui se divertindo, saindo da rua, isso aqui não tem preço, é imensurável. Os interessados em participar da colônia ou das atividades regulares do programa, devem procurar o núcleo mais próximo e realizar a sua inscrição. Os endereços podem ser encontrados no site e na rede social da FETRI-S. Os endereços podem ser encontrados no site e na rede social da FETRI-S.